Pessoal, você que ainda não conhece o melhor aplicativo e um aplicativo onde você pode saber tudo o que está acontecendo aí no futebol, no mundo inteiro do futebol, transferências, top news, tabela do campeonato, jogos de tempo reais, eu vou passar um pra você, você vai confiar em mim, você vai entrar agora nos dois primeiros links que estão aqui na descrição e vai baixar gratuitamente pra iOS, pra Android, de graça, OneFutebol. Futebol, este aplicativo onde você tem todas as notícias do futebol em um só lugar. Baixe agora o aplicativo, beleza? Por quê? Porque aí você vai ficar antenado com tudo que está acontecendo, mano. Ativa as notificações quando você baixar ele, assim como eu faço, aí você vai ser o primeiro a saber todas as notícias. Como vocês sabem, o Brasileirão está em reta final. Vamos mostrar pra você aqui como que está se desenhando o final do campeonato, quem está sendo artilheiro, o garçom do ano, o líder, quem vai cair, ó, você vai entrar no futebol. E aí você vai vir aqui, ó, clicou, já ativa as suas notificações, mano, que vai aparecer top news toda hora pra você, ó. Vamos ir aqui em jogos, seguindo também, e vamos pesquisar Brasileirão, olha lá, Brasileirão, sei lá. Vamos ver, faltam apenas oito rodadas, tá? Já deu pra ver aqui. E eu quero saber, primeiras estatísticas, era ele que eu estava vendo. Gabigol é o artilheiro com 20, só que o Bruno Henrique está chegando, hein, Gabigol? 15 gols, mano, o Hélio Topalista com todos, vamos ver as vezes. Assistência, o garçom do ano é o Dudu, por enquanto, mas o Arrascaeta também está chegando com tudo aí, com 9. Quem vocês acham que vai ser? Dudu ou Arrascaeta, o assistente? E, no geral, Gabigol, né, velho? 20 gols. E, vamos ver agora a tabela. Tabela, Mengão, pra mim, já pode cravar campeão, e eu acho que fica assim mesmo, mano. Esses quatro aqui, em primeiro, o Grêmio pode ser que chegue, não sei. E, quem eu acho que vai cair vai ser isso aqui, ó, galera. Eu acho que cai CSA, Chapecoense e Havaí, e eu acho que o Fluminense não cai, mano. Quem cai, mano, eu vou chutar aqui, hein. Infelizmente, vai ser o Atlético Mineiro. Então, entra lá, baixa agora, é nóis. Tamo junto, fica com o vídeo, que tá muito da hora. Não esquece, vamos no futebol. Galera, se liga, ó, temos uma caixa nova, que tem meu nome. Tá muito bonita, ó, não vou abrir. Temos outra, que eu só vou dar um spoiler, ó, filma aqui. Se liga. Ó, a outra é essa aqui, ó. Boom Desliga, vocês sabem o que é isso? E temos mais uma, mais uma lá embaixo, e mais uma aqui. Dessa vez eu não vou abrir, eu vou fazer o react direto do Food Parodias, que inclusive eu acabei de olhar aqui, tá em primeira em alta, mano. Esses caras, todo react que eu vou fazer, tá em primeira em alta, todo... Mano, será que todo vídeo do Food Parodias tá em primeira em alta? Enfim, vamos ver agora. Enfim, deixa isso pra lá, vamos descobrir aí, conforme vocês vão gostando aí dos reacts do Food Parodias, eu vou trazendo mais esses. Então, se você que gosta, já dê seu like aqui, vamos bater pelo menos 20 mil likes. Se inscreve no canal pra gente bater logo 2 milhões, porque tem vídeo todos os dias, 19 horas. Como vocês estão curtindo demais os reacts do Food Parodias, toda vez que eles lançam algum, eu já faço, tá bom? Vai lá no canal deles também, dá aquela moral, né, porque eu tô usando o vídeo deles e tudo mais, e os caras são meu parceiro, e é muito da hora. Enfim, voltando aqui sobre as caixas, fiquem atentos, porque no meu Instagram vai sair dessa caixona da Bundesliga, e também vai sair desse aqui de FIFA, que deve ser muito da hora. E essas outras duas, eu não sei se eu posto aqui ou não, ou vocês querem que eu mostre aqui no canal também. Deixa o seu like aí, vai aqui no meu Instagram, Juninho Manuela com dois L's, me segue que eu vou fazer o sorteio de 1 milhão e 300 mil inscritos, de alguma coisa da Dida, chuteira, bola, não sei. E também, mano, deixa o seu like, tá bom? Bom, vamos começar agora, react do Food Parodias, vem cá. Bom, vamos começar então. Bom, hoje a paródia do Food Parodias é quem segura o Bruno Henrique, paródia Billy Jeans, tô usando, Beat It, Beat It, Michael Jackson. Beat It. Bom, eu não sou muito fã de Michael Jackson, tá? Só que eu sei que o mundo inteiro é fã dele aí, já foi fã dele, eu não sou muito fã, mas vamos ver, eu sei que música que é, é aquela lá. Enfim, quem segura o Bruno Henrique? Tá em primeiro em alta, eu quero muito fazer, por quê? Porque eu amo o Bruno Henrique, mano. O Bruno Henrique eu acho que é o melhor jogador atual do Brasil, é o melhor. Ah, é o melhor, eu acho que ele é o melhor. Mano, é igual eu tava conversando outro dia, galera. O Bruno Henrique, ele virou um jogador completo, mano. Ele faz gol de cabeça, cabeça aí é bem. Ele é alto, ele é forte, ele é muito rápido, é o jogador mais rápido do futebol aí, alcançou lá a velocidade máxima. Habilidoso, agilidade, faz gol, chuta com a perna esquerda, chuta com a perna direita, cara, ele tá, tem tudo aí pra, mano, igual eu falei, velho. Ele tem tudo pra ser titular da seleção brasileira. Vamos lá, vamos começar então a reagir. E outra coisa, mano, que é o mais que eu quero fazer, é ver se a paródia ficou boa ou não, né? A última paródia aí eu gostei, mas teve outras melhores, vamos ver se eles capricharam nessa? Bora. Essas coisas que eu fico impressionado com o Fute Paródias. Mano, Dezão, é... Leon e Dezão, pelo amor de Deus, velho, fala pra mim quem é o editor de vocês. É muito bom, mano. Eles encaixaram essa parte do comecinho certinho numa dança do Bruno Henrique que eu nunca vi, eu acompanho tudo de futebol, eu nunca tinha visto essa dancinha dele, ficou igualzinha no ritmo, olha. Olha isso, mano. Nossa, o Bruno Henrique, olha lá. Muito boa essa parte. Calma, 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 calma. Deixa até um tal de Bolt pra trás, não. Calma, não é assim também. O Bruno Henrique, galera, ele... Não sei se vocês viram, mas ele alcançou a maior velocidade, tipo, no jogo contra o Internacional, alcançado por um jogador, tipo, eu acho que o recorde era do Jordi Alba, se eu não me engano, ou de um outro jogador que eu não lembro agora. Mas o Bruno Henrique alcançou uma velocidade maior que essa. E, cara, ele é muito rápido, né? Ele é altão e forte, aí a passada larga, tipo Bolt, mano, mas só que, né? Menor. Vai, vamos ver o que mais. Tá jogando gol pra caramba. É verdade. Ele faz muito gol em clássico, né? Pera, como assim, mano? Eles falaram primeiro que o Bruno Henrique era mais rápido que o Bolt, agora eles falaram que é melhor que o Pelé? Eles vão falar alguma coisa, eu acho. Isso aí. Isso aí. Vamos ver. Olha o Bolt aqui Não, eles não falaram nada Bom, eu quero ver os comentários O que a galera acha Porque, mano, ele não é mais rápido que o Bolt Claro que foi ali Um jeito de falar Mas ele não é melhor que o Pelé Quem é melhor? Primeiro comentário Bruno Henrique, like Cristiano Ronaldo, comenta Toda comparação que você fizer E você colocar qualquer coisa No começo, sendo like Vai ganhar, mano Nunca viu um comentário ganhar A música do Michael Jackson Era pra ter guardado pro Gerson Por quê? Você é flamenguista? Sim Então fala Ganhamos a partida Executamos os caras Vapo É verdade Eu amo isso, velho Eu amo esse bagulho de vapo Traz mais música do Michael Jackson Falei, a galera deve ser fã pra caramba Ah, é Todo clássico um gol Então todo jogo E clássico agora Olha lá Entre parênteses É melhor que o Pelé Entendeu? Eu não entendi isso Ah, é a primeira paródia que eles fizeram do Michael Jackson Enfim Ah, olha lá Salve meus queridos amigos burros Que estão nervosos com o momento 1 em 19 Em que falam É melhor que o Pelé Olha lá É pra mim isso aqui Vamos ver o que que é Não sei se vocês sabem Mas isso foi ironicamente falado Ou até mesmo Pra fazer uma rima na paródia Em poucas palavras Elei lhe contar o que significa a palavra ironia Ironia, dois pontos Figura por meio De qual se diz o contrário De que se quer dar a entender Ai, eu já sabia que era por causa disso Mas eu achava que eles iam falar alguma coisa Em pleno 2019 Nego ainda não entende o que é ironia Ou cambada de Mogolod É porque todo mundo falou dessa parte do Pelé, né? Tô percebendo que o Fute Paródia é flamenguista Não, galera O que que acontece? Flamengo dá muito view, véi Tudo que coloca de Flamengo dá view Ainda mais agora Que o momento tá lá em cima Os caras tão jogando melhor que a seleção Então é isso Bom, enfim Mais uma paródia aí Do Fute Paródia Muito da hora, muito top React feito com sucesso Parabéns aí Ao Fute Paródia por mais um E lança logo a próxima Que eu quero trazer o react Galera Pra eu fazer mais um react aqui Deixa o seu like 20 mil likes Demorou? Beijão É nóis Tamo junto Bruno Henrique Merece ser titular da seleção Ou não? É essa a pergunta que eu deixo Responde lá no Instagram Ou aqui nos comentários Não sai do vídeo Sem clicar nesse outro aqui também Que ficou muito da hora É nóis Rumo a 2 mil inscritos Vídeo todos os dias Às 19 horas Beijo Amo vocês